O trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura continua no bairro Caldeirões. Aqui a máquina faz a terraplanagem na terceira travessa da ferrovia. Então a gente está cortando a laje ali, dando acessibilidade às pessoas aqui da rua, terceira travessa da ferrovia. Mas os trabalhos também seguem na zona rural. A comunidade Usina Velha, no terceiro distrito de Caxias, que ganhou uma ponte de concreto ano passado, agora também recebe melhorias na estrada vicinal, que liga a comunidade à zona urbana de Caxias. O material já começou a ser colocado. A Usina Velha, lá é uma comunidade rural, então a melhoria é o empissarramento da estrada. É o empissarramento da estrada. Todas as ruas da Usina Velha, tanto dentro do povoado como a rua que dá acesso à principal, quanto as outras que tem lá dentro da Usina Velha. Perto do fio da Coerbe, toda a Usina Velha vai ser empissarrada.